Esse ano, eu fiz várias contas. Essa mulher aqui mudou a minha vida. Tô muito animada. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que seja tudo bem. Começando mais um vídeo aqui, hoje eu vou mostrar pra vocês a real da minha rotina de servidora pública e empreendedora digital, assim como ela é. Vamos lá. O dia que eu tô gravando hoje é segunda-feira. Segunda-feira é sempre um dia mais puxado, assim, essa parte de cozinha, porque geralmente eu cozinho os legumes, né, ajeito as saladas e tudo mais, pra poder ficar pra semana. Tão ouvindo esse barulho de panela de pressão? Sim, já tô fazendo feijão. Então, na segunda-feira eu gosto de fazer de manhã, né, pra deixar, porque aí no domingo eu faço outras coisas. Por exemplo, vou mostrar pra vocês um tempero que eu fiz pra já adiantar, sabe? De alho, cebola e salsinha, pra poder ficar mais prático. Aí ontem eu deixei cortado o quiabo também, só pra fazer hoje. Então, eu vou fazendo coisa no domingo pra poder adiantar pra segunda. Aí eu coloquei, gente, três dias da semana pra eu cozinhar. Segunda, quarta e sexta. Então, não precisa ficar aí na cozinha todo dia, sabe? Aí eu faço mais quantidade pra poder dar pra todos esses dias. Então, por exemplo, hoje é de manhã, eu tô cozinhando, mas na quarta eu vou cozinhar à noite, na sexta à noite também. Porque aí eu prefiro, porque aí de manhã não fica uma coisa tão corrida, sabe? Tá meio escuro, né, gente? Desculpa. Mas é que assim, tá muito cedo essa é a realidade, minha cara aqui de sono. Quero saber se você já se inscreveu na jornada Construindo Riqueza como Servidora Pública. Vamos lá, hein, gente? Vão ser três aulas gratuitas, vão ser aqui pelo YouTube. Eu vou ensinar vocês como se tornarem uma servidora empreendedora pra não ficar independente do seu cargo e nem de governos, ó. Fazer dinheiro pela internet. Se você ainda não se inscreveu, o link tá aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Se inscreve, vem fazer parte, que eu tô preparando conteúdo maravilhoso pra vocês. Bom, agora eu vou virar a câmera e mostrar o conteúdo. Isso aqui, ó, gente, eu coloquei no processador, né? Mas pode ser no liquidificador também. Coloquei alho, cebola, salsinha, um pouco de sal pra conservar e um pouco de azeite. Mas deu esse pote mais um pote de vidro todo. E ele durou um mês, tá, na geladeira. Então, isso facilitou bastante o meu dia a dia. Vocês já fazem esses temperos assim? Me contem que eu quero saber, tá bom? Aqui é a real situação, né? Cozinha. Preciso guardar essa louça. Ajeitar aqui, ó. Tô ali cozinhando. Vou tirar esse piado daqui. Vou pôr aqui pra já deixar tudo ajeitado. Aqui, ó, tem arroz, que a gente só vai ligar na hora que a gente for comer. Tô fazendo feijão. E aqui eu tô fazendo frango. Agora já estou indo pegar o meu ônibus, né? Vou trabalhar na escola, aí eu trabalho meio período, depois venho pra casa. Hoje, eu vou tomar a segunda dose da vacina. Ele e meu esposo. Então, tô muito animada pra poder tomar a segunda dose. Graças a Deus que as coisas, né, comecem aí a voltar ao normal. Que a gente não aguenta mais ficar nessa situação. Vou aproveitar que eu vou sair. Vou lá no centro tomar a segunda dose. Vou também no correio enviar alguns planners pras minhas alunas. Planner financeiro, né? Que elas ganham quando elas fazem a mentoria comigo. Tô muito animada. À noite, tem mentoria em grupo. Gente, o dia tá cheio. Vocês vão acompanhar todo dia aqui. Hora do intervalo por aqui. Fico na sala mesmo. Acabei... Agora eu não trago mais nada pra comer, sabe? Eu tomo café de manhã em casa e depois só almoço. Eu acho mais prático, mais fácil. Depois a gente acaba acostumando. E eu tava aqui refletindo, né, que esse ano eu fiz várias coisas pela primeira vez. E eu tava ouvindo ontem, acho que era no Instagram, alguém falando que pra gente, né, ir com medo mesmo, perder esse medo, você precisa começar aos poucos. Então, de repente, uma mudança pequena que você queira fazer. Eu mesma era muito, muito apegada ao meu cabelo. Não sei se vocês lembram da época que eu tinha um cabelão enorme. E se me falasse que eu iria cortar o cabelo, meu Deus do céu, era um apego, assim, uma coisa. E aí eu fui lá, fiz a mudança. E depois que você faz uma mudança, as outras ficam mais fáceis de acontecer. Então, se de repente hoje você quer, né, mudar alguma coisa na sua vida, mas você tem medo de ir lá e fazer diferente, começa pequeno, né. De repente ali, a ordem que você faz as coisas, né, sobre qualquer coisa pequena, o jeito que você arruma a cama. Começa a fazer coisas diferentes, porque isso vai te encorajar pra que você faça coisas maiores depois. Já estamos na hora do almoço, tô aqui esperando o meu ônibus. É, ó, tava chovendo. Eu vou descer direto na papelaria que eu tenho que descer pra imprimir aquela guia do correio, sabe? É, declaração de conteúdo, fala. Pra eu poder colocar nos pênis que eu vou mandar pras minhas almoças. Então, hoje, desde eu deixo em casa, eu vou lá direto em cima, depois vou pra casa, almoço. Hoje eu vou contar meu marido, te vai tomar vasilha, enfim, fazer as coisas da parte da tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Ó, a gestação. Obrigada. Almocei. Agora eu tô aqui, ó, com os planers. Eu já deixei eles na caixinha ontem. Só, eu vou pegar aqui, esse aqui que eu imprimi, vou dobrar, coloco aqui do lado e coloco a fita. Só isso. Aí eu vou lá pro correio já fazer isso. Gente, eu tô aqui na fila do correio e olha só, eu encontrei a Liane. Essa mulher aqui mudou a minha vida, principalmente se eu não via doméstica, viu? Que linda, mãe, obrigada. Gente, é a primeira vez que eu fui reconhecida por alguém na rua. Foi muito emocionante, muito emocionante. A Eli, o nome dessa seguidora maravilhosa, um beijo se você estiver assistindo. Ela falou que ela é aqui de Peruíbe e ela sempre pensava que poderia me encontrar, mas nunca dava certo. Dessa vez a gente tava na fila ali no mesmo horário, tô muito, muito feliz. Então, já fiz as coisas do correio, agora a gente vai lá tomar vacilo. Vamos ver. Depois eu já tira a mão na frente. É aí que tá terminando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltamos aqui pra pia no escuro de novo, porque já anoiteceu. Voltei da academia, jantei. E é assim, né, gente? Lavando louça. Por quê? Enquanto a vida, a louça, né? Anota aí essa frase de Ana Paula Miachiro. Não adianta. E graças a Deus a gente tem saúde pra lavar, né? Tem como comer, tem comida pra comer, tem como se alimentar, enfim. Tô aqui lavando minha loucinha. E aí eu vou tomar um banho, me arrumar, porque hoje tem aula com a minha comunidade. Simplifica o digital. Inclusive no dia 20 de setembro eu vou abrir vagas pra minha comunidade, que vai ser depois do lançamento. Então se inscreve na jornada, mesmo que você não tenha interesse de entrar, pra você adquirir esse conhecimento, tá bom? Se inscreve lá, o link está aqui no primeiro comentário. E aí, se você ver, se você gostar, se você gostar da minha didática e tudo mais, eu posso te ensinar aí como empreender na internet, como fazer dinheiro aqui de verdade. Tudo aquilo que eu demorei dois anos pra aprender eu resumir em um curso, onde eu vou estar te acompanhando ali lado a lado, tá bom? Então se inscreve na jornada, foca nela primeiro, mas eu já vou terminar aqui. Me arrumar pra encontrar minhas mudanças. Pega essa dica, ó, você aí que empreende, trabalha e tudo mais, dona de casa. Uma coisa que eu tenho feito e me ajudado muito é colocar a roupa no dia anterior. Então amanhã é dia do eu lavo a roupa. Então eu já deixo aqui ela lavando, de boa, amanhã ela já está lavada. Aí amanhã cedo eu estendo e aí eu fecho o ciclo da roupa, né? Porque depois eu recolho, dobro, guardo, não fica aquela procrastinação deixando a roupa no varal, sabe? Olha, isso mudou a minha vida, ajuda muito. Tô aqui com as minhas lindonas, olha só, gente, só mulher linda nessa minha comunidade. Quase nove horas da noite, eu vou encerrando meu vídeo por aqui. Muito obrigada por você que assistiu até o final, tá bom? Não esquece de se inscrever na jornada Construindo Riqueza como servidora pública. Eu tô esperando você pra gente fazer um mega evento, combinado? O link tá aqui, ó, no primeiro comentário. Se você ficou até o final do vídeo, coloca aqui a hashtag Rotina de Servidora, que aí eu vou saber que você gostou desse conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!